Fala pessoal, tudo certo, tudo em ordem? Trazendo mais aqui um vídeo Mais um vídeo do Garagem do Iago De antemão já peço aí pro pessoal se inscrever no nosso canal Quem não é inscrito Seguir no Instagram também, Garagem do Iago Lá eu posto conteúdo diário Sobre esse carro aqui e sobre outros carros também É bem legal, fiquem acompanhando por lá O assunto de hoje é um tanto quanto polêmico O assunto de hoje é sobre as molas E-Back Nessa plataforma aqui, do T-Cross, do Nivus E antes de colocar Eu escutei vários relatos Que fica legal, que fica bom Enfim Só que eu rodei já 8 mil quilômetros com essas molas E eu não estou satisfeito com o desempenho delas E explico o meu motivo O carro realmente ficou bem mais estável De fato E até por isso eu ainda não tirei essas molas desse carro Porque realmente ficou bem estável Bem estável o carro Está extremamente na mão Entretanto O carro ficou dando fim de curso A toa Eu estou fazendo esse vídeo também porque Muita gente me chamou Me chama e responde meus stories Ali no Instagram Perguntando como é que ficou e tal E às vezes eu falo de fim de curso E as pessoas não entendem Não sei se talvez em algumas outras regiões Não falam dessa forma O que é o fim de curso aqui? É quando a suspensão Não tem mais curso Não tem mais espaço Vamos dizer assim Para trabalhar Isso que acontece com essas molas O carro fica Praticamente com um curso muito pequeno De mola De recurso de suspensão Vamos supor que Numa suspensão original O carro tenha Desse espaço aqui Desse espaço Para trabalhar Para subir e descer Com o i-back Eu não quero Sei lá Não tem como Medir isso Mas vamos supor Que ele tenha ficado Com isso aqui De recurso Para trabalhar Ele fica com um curso Muito pequeno De suspensão Para trabalhar O que acontece? O carro Começa a dar soco De fim de curso Realmente De que não tem mais curso Para trabalhar Então Fica muito ruim Dessa forma Eu já me acostumei A andar com o carro assim Mas nos primeiros Nos primeiros Dias Primeiros meses Foi bem ruim Porque E isso também Prejudica bastante Os amortecedores Do carro E pode acabar Danificando até outras coisas Como a torre de suspensão Por conta de não ter Essa distância Para trabalhar Então Em algumas situações Acaba ocorrendo Esse tipo de coisa Então Eu não recomendo Colocar essas bolas Sem retrabalhar Os amortecedores Aumentar o curso Aumentar o curso Dos amortecedores Ou deixar a carga Dos amortecedores Mais Mais rígida Mais forte A ponto Que não faça Com que chegue No fim de curso Entendeu? É os famosos Amortecedores Retrabalhados Eu não recomendo Essas molas Sem retrabalhar Os amortecedores Se colocar Nos amortecedores Originais Acaba tendo Esse tipo De problema Então De fato Eu não recomendo Colocar nos Amortecedores Originais Essas molas A menos que Você mora Em um lugar Onde Não tenha Desníveis Não tenha Buracos Aí tudo bem Aí na verdade Qualquer suspensão Não serve né Mas De fato Se Se vai utilizar O carro No dia a dia Ou se Fica Realmente Bem 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 ruim De Bem ruim De De usar Eu tenho Um lugar Aqui que eu sempre Faço um teste Que é um pouquinho Mais pra frente E eu vou mostrar Pra vocês Como é O que que acontece Tá Eu vou Eu vou passar Nesse lugar Propositalmente Um pouquinho Mais rápido Justamente Pra talvez Vocês conseguirem Pra eu conseguir Mostrar pra vocês O que que acontece Na prática Porque aqui É tudo bem Mais retinho E tal Então não tem Muito o que mostrar Mas ali Mais pra frente Eu vou conseguir Mostrar pra vocês Exatamente O que que acontece Do fim Do fim de curso Não sei se Vocês Imaginariam Que eu falaria Isso Porque Eu de fato Já usei Molas E-BEC Em alguns Outros carros Por exemplo No Ford Focus E ficou boa A mola Só que O que que acontece Eu acho Que a E-BEC Com os carros Da Volkswagen Em geral Não dá certo Sabe Porque Na época Que eu tinha Um up TSI Também Bastante gente Reclamava E hoje No T-Cross Eu também Não gosto Mas me parece Que em outros carros É tudo certo Coloca as molas E fica bom Apenas Sem retrabalhar Os amortecedores Já estamos chegando Perto do local Eu vou passar Não vou passar Nessa velocidade Mas vou dar uma Aqui também Já dá Olha só O que vai acontecer No carro Eu estou Agora A 80 km por hora Viu que ele Deu esse fim De curso A suspensão Não teve mais Curso para trabalhar Resumidamente É isso Agora sim Mais delongas Eu acho que Já deu para entender Mais ou menos Como é que fica O comportamento Do carro Melhora Resumidamente Melhora bastante Na estabilidade Mas também Acaba ocorrendo Esse tipo De fim de curso O ideal é mesmo Colocar com os amortecedores Retrabalhados Mas de fato A estabilidade melhora Sem sombra de dúvidas E Agora Depois mais para frente Eu vou mostrar para vocês O resultado final De como é que ficou O carro Com as molas Ó Deu fim de curso De novo Eu estou 60 por hora E deu fim de curso Um pequeno desnil E Depois eu vou mostrar para vocês Como é que fica A altura do carro Certo? Não deixem de acompanhar O canal Deixa o like E deixa nos comentários O que vocês acharam Se vocês esperavam Que era realmente Que era realmente isso Já tinham escutado falar Ou não Tá certo? Agora mostrando aqui A parte de fora do carro Como é que ficou Com as molas Desde o carro Primeiramente Aqui a traseirinha Dela Dela Ou dele Ficou uma altura boa Não raspa em nada Fica aí Uns três dedos Tá? Bem tranquilo Um espaço legal Não tem perigo Não tem perigo de raspar em nada Mesmo colocando peso Colocando carga Fica bem sossegado Tá? Não raspa também Embaixo Não tem problema Eu acho que o que está faltando aqui Daqui a pouco É um espaçadorzinho de roda Depois mais para frente Vendo nesse ângulo A roda fica um pouquinho Para dentro Mas eu particularmente Achei muito bonito Muito bonito Vou dar uma olhada aqui de longe também Para vocês terem uma ideia De como é que ficou Ó A frente ficou um pouquinho mais baixa Ficou com É Dois dedos Mais ou menos Dois dedos E meio Três dedos Ficou Também Não raspem nada Também bem tranquilo Tá? Podem colocar sem medo E a distância aqui Do chão também Não ficou Não ficou muito baixo do chão Ficou na altura de um polo Eu acho Talvez por aí Na altura de um polo Mais uma foto aí do visual dela Mais um vídeo do visual dela Para vocês terem noção De como é que ficou Já deixa nos comentários aí O que vocês acham Preferem alta Ou preferem baixa Eu particularmente Curti muito ela baixinha Olha só É isso aí pessoal Mais um vídeo se encerrando Por aqui Então Agradeço aí A audiência de todos E Até a próxima Tchau 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 Tchau